Eu sei que vocês, na época do MW2 e MW3, viviam reclamando de alguns elementos do jogo. Ah, vi esse painkiller! Puta que pariu esse comando! Vai não estende, filho da puta! Eu não vou falar que eu também não soltava o famoso choro às vezes, porque eu fazia. Eu fazia muito, inclusive. Mas convenhamos, hoje, em 2018, Qual de vocês não gostaria de ver um COD no melhor estilo Black Ops 1, no lugar do Black Ops 4? E é sobre isso que eu quero falar hoje. Quando foi que o Call of Duty começou a dar errado? Só pra avisar aqui, eu não tô aqui pra dar hate, nem pra ser fanboy. Eu já tô dizendo isso de antemão, porque eu sei que vai ter gente interpretando mal o que eu tô falando. Mas vamos lá. Pra gente começar a analisar tudo isso, a gente tem que fazer uma viagem no tempo bem curta. Vamos voltar lá pra 2009, com o Call of Duty Modern Warfare. Mais conhecido como o grande boom da série. Foi a partir daí que o Call of Duty começou a estourar. Resumidamente, o Modern Warfare causou um hype absurdo na gurizada. Por quê? Porque era um jogo de guerra moderna. Pelo menos pra mim é isso. A saga tinha tomado, nesse ponto, tinha tomado um novo rumo. E a gente era novo na época. Nós adorava carro, adorava arma. Mas a gente não tinha dinheiro nem pra carro, nem pra arma. Então, a gente não tinha dinheiro pro jogo, na verdade. Então, ficava por isso mesmo. E a gente se divertia muito no Modern Warfare. O multiplayer era divertidíssimo, cara. Graças a mecânica do jogo. Era um jogo muito mais frenético do que Counter Strike, vamos dizer assim. Era um jogo muito mais frenético. Tinha muito mais ação. O Black Ops seguia mais ou menos a mesma linha, né? Guerra moderna. A mesma mecânica. E o MW2, quando lançou, ele lançou um hype maior ainda. Porque, afinal, o que pode gerar mais hype do que o Modern Warfare? É um Modern Warfare 2. Que pra muitas pessoas é o melhor Call of Duty. Eu, particularmente, discordo disso. Eu posso até dizer que ele é o mais divertido. E eu digo isso porque ele é um jogo muito mais seco do que o Black Ops 2, por exemplo. Ele é muito mais simples. Você pode usar um attachment só por arma. E você acaba confiando mais, às vezes, nos perks do que nos attachments da arma. O que não é ruim. Simplicidade, pra mim, é um ponto muito forte do MW2. Mas aí é o ponto em que eu acho que começou a dar errado. Apesar de ser divertido, o multiplayer não era muito balanceado. E nunca chegou a ter. Tanto que, até hoje em dia, a molecada que joga MW2 reclama das mesmas coisas. Que é Final Stand, Granadeira, Painkiller, Akimbo. O arsenal das armas do MW2 era composto pelas favoritas da grisada, né? Era um arsenal até bem amplo. Então, você não acabava ficando enjoado das armas do MW2. E eu tô mencionando essa parte do arsenal porque eu gostaria de comparar. Com os jogos mais novos. Mas, bom. Depois, quando chegou o MW3. Aí, pra mim, é a parte onde a merda foi jogada no ventilador. Sem contar os problemas de conexão que o jogo tinha. Que eram bem graves. Quem lembra lá no começo do MW3, teve até um dia que os jogadores fizeram um pequeno protesto, né? Onde eles não iam jogar COD por um dia. Obviamente, pra pressionar a produtora e fazer eles consertarem a merda que tava o jogo. Mas, o problema que eu tô falando não tá nem aí. Se tu já se irritava com Akimbo P90 no MW2, eu sei que tu se irritou muito mais com Akimbo FMG9. Velho, era irritante pra caralho. Mas, também. Atira a primeira pedra. Quem nunca deu uma de tryhard com ela. Eu sei que vocês já fizeram isso. Mas, a FMG9 é só o começo. Marksman. Camperagem desenfreada. Spawntrap desenfreado. Mano, o jogo tinha sido tomado por pessoas. Que sentem prazer em estragar a experiência de jogo das outras pessoas. Vocês tem noção do quão horrível é isso, cara? E, só avisando aqui, também. Que o... Usando o Akimbo FMG9 como arma principal. Tu pode até tá pensando que tu tá mandando V no jogo. Lá, matando todo mundo. Mas, na verdade, você tá se auto-sabotando. Porque, dessa forma, tu não desenvolve a tua mira. Não desenvolve teus reflexos. Quando você pega outra arma, você não vai conseguir matar ninguém, cara. Você acaba, meio que, se viciando. Naquele antro da apelação. Entenderam? Marksman, também. Tem Spawntrap, também. Fora o que eu já mencionei. Você tá estragando a experiência dos outros jogadores. Inclusive, na época, muita gente aquela mal dessas coisas. Chegando a ponto de se tornar um problema pra comunidade inteira. Não era mais só um choro. Era... Mano, era horrível. Só pra comentar aqui, o arsenal de armas do MW3 ainda seguia a mesma linha do MW2, né? Agora, chegando no que, pra mim, é o melhor COD. Black Ops 2 ganha esse título pra mim porque, simplesmente, é um jogo muito bem balanceado. Ainda existem apelações? Sim. Mas, se comparar com o MW3, não tem nem 20% do que era antes. Isso foi um grande alívio pra todo mundo. Mas tem um grande porém. O equilíbrio do jogo, pra mim, pelo menos pra mim, foi ofuscado um pouco pelo arsenal de armas. Mas, fala sério, mano. Os caras se deram ao trabalho de inventar armas novas só pro jogo. Mano, SMR, Cap 40, M8x1. Fora que é um monte de arma feia, né, cara? Eu não sei. Eu tenho essa pira. Eu só consigo jogar bem com arma bonita, cara. Eu não sei o que acontece com isso. Isso acabou sendo uma decepção um pouco simbólica pra mim. Porque eu realmente, eu queria jogar com o mesmo arsenal do MW3, né? Jogar de spas, de umpas, famas. E não com armas fictícias, né? Eu achei meio um pé no saco isso. Eu queria muito que tivessem mais pistolas também. Eu curto muito jogar de pistola. Tipo, uma Glock semi-automática. Ou mesmo aquela Executioner lá. Que é claramente inspirada no revolver Taurus Judge. Podia ser bem mais feito. Podia ser uma representação mais fiel do Taurus Judge. Podia ser uma representação bem precisa do mesmo, né? Aproveitando aqui pra dizer, essa dica é do Drifter. Se tu sentir que a tua mira anda um pouco enferrujada, começa a jogar de pistola um pouquinho. Pega uma pistolinha ali, semi-automática. Sem a Tati, mas sem nada. Joga umas 10 partidas com ela. Quando tu voltar, tu vai estar bem mais afiado. Vai por mim. Mas enfim. Essa das armas aí é só uma crítica da minha parte. Mas é aí que começa um... O Black Ops 2, ele foi um pequeno estopim. Foi só o estopim da bomba futurística que tava por vir. Eu já já explico isso. Os jogos que vieram a seguir, eu não vou nem falar muito. Porque eu acho que não vale a pena mesmo. O Cod Ghosts, eu lembro que acabou um pouquinho com aquela farra do Quickscope, né? Nunca eu tenha me incomodado realmente com o Quickscope. Nunca achei grande coisa, não. O Advanced Warfare, achei ridículo simplesmente. Black Ops 3, Infinite Warfare, vou nem comentar. E por aí vai, né? Enfim. Depois desse breve histórico que eu acabei de passar pra vocês, eu queria compartilhar essa minha ideia. Porque eu sei que o Call of Duty teve e tem muito mais problemas com qualquer outro jogo. Mas nesse histórico eu quis me ater aos principais. Agora, por que o COD não fica realmente bom? E eu não tô falando que COD é ruim. Mas vocês têm que admitir, o COD só vem piorando. Eu quero dizer, futurismo, mano. Que bagulho escroto. É por isso que eu digo, Black Ops 2 foi o último COD realmente bom. Porque era futurista na medida certa. O futurismo do Black Ops 2 era a cereja em cima do bolo. Era simplesmente muito bem equilibrado. Mas tinha, mesmo com o futurismo, ainda tinha essa pegada muito forte de MW. Porém, muito mais equilibrado que o MW. Depois disso, tudo bem. COD ainda vende muito. Mas os caras vão lá e fazem esse lixo futurista. E vocês compram, mano? Eu, francamente, não sei o porquê. Não quero ofender ninguém aqui, mas eu não sei o porquê. Os CODs novos pra mim são uma mistura de Fortnite com Destiny e com Warface. Quem lembra do Warface? Fala sério, né, velho? COD é a maior máquina de fazer dinheiro que existe. E os caras fazem essa mesma porra. A impressão que eu tenho é que falta muita criatividade na produção. Deus anos pra cá, eu vi muito amigo meu parar de comprar COD pra jogar só os CODs mais antigos. Ou mesmo migrar pra BF. Por causa disso mesmo. Por causa de falta de criatividade que a Treyarch tem atualmente. Cara, chega-se ridículo. Eu acho que vocês entenderam quais são as minhas críticas até agora, né? Antes eu falei do Arsenal dos jogos mais antigos. Agora vamos ser até ele. Pra isso, eu vou comparar com o BF. Vocês já viram quanta arma tem no BF4, mano? É uma diversidade gigantesca. E as armas são muito equilibradas. Tanto que você vê os jogadores, você vê que eles não estão sempre com a mesma arma. E desde 2013, no BF, o Arsenal vem sendo incrementado mais e mais. No Black Ops 2, eles adicionaram uma única arma de DLC, que é a Pace Keeper. E eu já vou avisar aqui. Eu não tô falando que BF é melhor. Não tô dando hate em Call of Duty. Nem nada. O motivo que eu tô fazendo essa comparação é que BF não arrecada 50% do que COD arrecada. E mesmo assim, eles conseguem trazer muito mais diversidade pro jogo deles. E eu tô aqui falando mais das armas. Mas em questão de mapas, também se aplica esse negócio aí. Pra mim, agora eu vou dar a minha opinião sobre o que COD precisa pra ser realmente bom. Primeiro, volta pras raízes. Raízes, entre aspas aqui, raízes guerra moderna lá. Justamente. Traz a Moab de volta, faz a Moab ser uma grande coisa. Tá ligado? Traz as armas de sempre, armas modernas. Com um arsenal bem mais incrementado, muito mais amplo. Mas armas modernas mesmo, não inventadas. Tira essa merda, esse super pulo aí, esse Ezio Esqueleto aí, que eu particularmente acho ridículo. Mantenha o mesmo equilíbrio do Black Ops 2. Que é uma coisa linda de se ver, aquele jogo. E finalmente, pega esse dinheiro que vocês tanto ganham com Call of Duty e põe pra funcionar. Use a criatividade pra fazer um COD sem frescura. Sem apelação e principalmente sem futurismo. Não precisa lançar um COD por ano, cara. Lança, sei lá, cada dois anos. Mas faz um jogo bom. Um jogo que vai agradar todo mundo. Resumo da ópera. COD já foi muito bom. Já foi muito ruim pra muita gente também. E atualmente, muitas pessoas querem de volta o COD de MW2 e MW3. Por mais que eles reclamassem um monte na época. Eu acho que muita gente, muitos amigos meus, eles preferiam estar jogando MW2 nos seus tempos de auge, hein? Do que estar jogando Black Ops 4. A solução pra mim, que eu sei que muita gente também é, é simplesmente voltar com as raízes. Com guerra moderna. Eu sei que eles tentaram seguir o hype do BF1, trazendo um jogo de segunda guerra, mas pra mim não vingou tanto. Então eu acabei nem comentando sobre eles nesse vídeo. Apesar de ser um jogo maravilhoso. Se por acaso tu tem alguma opinião diferente, ou queira acrescentar alguma coisa nessa discussão. Fique à vontade pra argumentar de forma madura aí nos comentários. Pra quem sabe ter uma discussão saudável aí com a rapaziada. E pá. Mas é isso, hoje eu vou ficando por aqui. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho